E aí Jess, tá faltando a remixagem aí É o Balacá Na intenção de pegar ela, fui pro baile funk Hoje a princesinha não bebe refrigerante Whisky na mesa, malote no bolso Hoje a patricinha vai sentar pros criminoso Hoje a princesinha vai sentar pros criminoso Na intenção do camarote, do malote tá normal Hoje a princesinha vai sentar no ar Se ta quica pode, vai, se ta quica pode, vai Pode, 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 vai Se ta quica pode, vai, se ta quica pode, vai Se tu senta com o Léozinho tu não esquece meu Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Na intenção de pegar ela, fui pro baile funk Hoje a princesinha não bebe refrigerante Whisky na mesa, malote no bolso Hoje a patricinha vai sentar pros criminoso Hoje a princesinha vai sentar pros criminoso Na intenção do camarote, do malote tá normal Hoje a princesinha vai senta no pau Senta aqui com a pode vai pode 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 vai Senta aqui com a pode vai, senta aqui com a poder vai Se tu senta pro leozinha tu não esquece meu negócio Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode, pode pode, 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 pode Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode, 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 pode Na intenção de pegar ela, fui pro baile funk Hoje a princesinha não bebe refrigerante Whisky na mesa, malote no bolso